Olá, você está escutando o HelenoCast, o podcast do site helenos.com.br, dedicado à religião grega antiga adaptada ao mundo atual. Criado em 2003, o site foi o primeiro a tratar do politeísmo grego no Brasil. Você pode ajudar o site a se manter gratuito adquirindo os produtos da nossa loja. Basta acessá-la através do site. No segundo episódio da segunda temporada da série Deuses, aprenderemos sobre a deusa Atena na mitologia, na psicologia e na religião. Agora seguimos com a Alexandra, a fundadora do site. É com você, Alex. Hereto Helenos. A Atena é a deusa olimpiana da sabedoria e do bom conselho, da guerra, da defesa das cidades, das ações heróicas, da tesselagem, do artesanato em cerâmica e de várias outras artes manuais. Ela é representada como uma mulher imponente, armada de escudo e lança e vestida com um longo manto com o elmo de crista na cabeça. Atena foi homenageada pelo escultor Fidias, com três famosas estátuas. A primeira estátua gigante foi a de ouro e marfim na Acrópole. A segunda foi a de bronze, feita dos espólios na Batalha de Maratona. E a terceira foi uma estátua pequena de bronze chamada de Abela e dedicada a ela pelo povo da ilha de Lêmenos. Na estátua maior da Acrópole, ela está de pé, segurando a deusa da vitória Niquê em uma mão e uma lança na outra, com o escudo e serpentes aos pés e com a égide na frente do peito. A égide é um círculo envolto de serpentes e adornado com o rosto monstruoso da górgona medusa e serve como uma defesa pessoal para amedrontar os inimigos. Há outras representações de Atena em relevos, bustos, moedas e pinturas de vasos. De acordo com Exíldo, quando Métis, a primeira esposa de Zeus, estava grávida de Atena, Géia e Urano o aconselharam a engolir Métis e depois Atena nasceu enrompendo da cabeça de Zeus. Píndaro acrescenta que foi a Festo que partiu a cabeça de Zeus com seu machado e que Atena teria saído dando um poderoso grito de guerra. Outros autores relatam que ela já saiu da cabeça de Zeus vestida em uma armadura, que o evento se deu no rio Tritão e que Hermes ou Prometeu teriam auxiliado Zeus. Todas essas versões concordam que Atena é filha de Zeus, mas outro grupo de autores a colocam como filha do gigante Palas. Já Heródoto relata que na Líbia, Atena seria filha de Poseidon com Tritones e que ficou irritada com seu pai e pediu a Zeus para se tornar sua filha. Segundo Apolodoro, nessa versão da Líbia, Atena foi educada pelo deus rio Tritão junto com sua filha Palas. É na Líbia que se dizia que Atena inventou a flauta, imitando o som serpentino das irmãs Górgonas da Medusa lamentando sua morte. Havia um rio de nome Tritão também em Creta, na Tessália, na Beócia, na Arcádia, no Egito, então todos esses lugares reclamam terem sido o local de nascimento de Atena. Voltando à Grécia, a ideia de Atena ser filha de Zeus, o deus mais poderoso, cometes a deusa mais sábia, a torna uma combinação harmoniosa dessas duas coisas. Ou seja, Atena protege a ética, a lei, a justiça, a ordem, a assembleia, preserva o Estado e as instituições sociais. Tudo que dá poder e força à cidade tem sua influência. Isto é, a agricultura, a indústria, as invenções, as fortalezas, as muralhas, os portos, tudo está sob o seu cuidado. No campo, Atena é responsável pela invenção do arado, do rastelo, da oliveira, da rédea de cavalos. Na cidade, ela criou os números, o trompete, a carruagem e o navio. Junto a Hefesto, ela é a patrona do artesanato e hábil nas artes manuais. Nos hinos homéricos, ela é uma deusa virgem, no sentido de não pertencer a nenhum homem, e cujo coração evita a paixão e a conexão matrimonial. Também por isso, sua estátua é sempre inteiramente vestida. Os seus mitos mais famosos são o nascimento da cabeça de Zeus, a disputa com Poseidon pela cidade de Atenas, a qual ela ganhou ofertando a Oliveira, a tentativa de Hefesto possuí-la, o qual acabou fecundando a terra e gerando erictônio, que foi adotado por Atena como filho. A ajuda a Perseu na sua jornada contra a Medusa, a ajuda aos argonautas na busca ao Velocino de Ouro, a ajuda a Heracles em seus doze trabalhos, a disputa nas artes da tecelagem com Aracne, a qual foi transformada em uma aranha, a cegueira de Tiresas por tê-la visto se banhando nua, o julgamento de Páris, no qual competiu com Hera e Afrodite pela maçã dourada, e a guerra de Troia, que ela ficou ao lado dos gregos, mas que atacou seus navios com uma tempestade quando eles falharam em punir a Jaques por violar o santuário troiano dela. Com relação à psicologia, na guerra, enquanto Ares é o soldado da batalha corpo a corpo, Atena é a general estrategista. Muitos associam Atena com masculino, por ela ter nascido direto do pai e por conta do escritor Hésquilo a fazer defender Orestes. A verdade é que Atena era amiga tanto dos homens, Orestes, Odisseu, Perseu, Aquiles, Diomedes, quanto das mulheres, Palas, Persephone, Ártemis, Cáriclo, Cassandra, e mesmo tendo que punir Medusa, ela incorpora em seu escudo como um emblema. Se por um lado Atena combateu a arrogante Aracne, por outro lado foi Atena que deu o dom da tecelagem da astúcia estratégica a Penélope. Em vez de pensar em Atena como uma deusa masculina só por ela ser uma guerreira, pense que, na verdade, ela é a que não se deixa pertencer por nenhum homem e é a que comanda os soldados em vez de se sujar de sangue. Sua batalha é mental e não corporal. Uma energia de Atena bem trabalhada promove a razão, a lógica, o equilíbrio interior, a defesa de causas justas, a determinação, a persuasão, o discernimento, a previsão e o dom da cura. Já mal trabalhada, pode provocar destrutividade, falta de delegar tarefa aos outros, assumir os problemas para si, se enganar com seus próprios argumentos, reagir de forma muito rápida, ter aracnofobia e ser questionada em relação aos seus lados masculino e feminino. Ok, e na religião? Os atributos de Atena são o elmo, a égide, a lança, seus animais, a coruja buraqueira, o mocho galego, o corvo e a cobra, sua árvore, a oliveira, sua cor, o azul claro, Seus domínios, as artes bélicas, o heroísmo, o conselho, a cerâmica, a tecelagem, a produção de azeite, a sabedoria e os navios. Suas ofertas, a azeitona, o azeite, ervas aromáticas, amêndoas, carvalho, linho, lã, turquesa, rubi estrela, amaranto, gerânio, teixo, gálbano, a safétida, escamonha e lírio tigrino. O terceiro dia do mês helênico é dela. Ela também é homenageada nos festivais da Reforia, Calintéria, Calquia, Ossoforia, Panaténia e Plintéria. Seus epítetos ou apelidos mais conhecidos são a Glaurus, Orvalhada, a Goraia, do Mercado, a Laucômeni, que repele o perigo, a Leia, Protetora, Areia, Bélica, Buleia, do Conselho, Ergania, Trabalhadora, Glaucópes, Olhos Cinza de Coruja, Gorgópes, com Olhos de Górgona, Elotes, Rosto Largo, Ípia, de Cavalos, Iguéia, Saúde, Calinites, da Rédia, Calquioicos, Habitante de uma Casa de Bronze, Crise, Dourada, Curotrofos, Protetora da Juventude, Niqueforos, que traz a Vitória, Pandrosos, toda Arvalhada, Partenos, a Virgem, Fatria, da Frátria, Poliacos, Urbana, Polias, da Cidade, Polimetes, de muitos conselhos, Promacos, Campeã, Pronóia, Providência, Salpinks, Trompete de Guerra, Sofia, Sabedoria, Soteria, Salvadora e Estênias, Poderosa. Em Esparta, usavam-se sinos no culto à Atena, acreditando que o som do bronze afastava os males. A voz de Atena é descrita por Píndaro como o som do bronze, e Sófocles liga a voz de Atena ao som do trompete. No Festival da Panathenaia, se fazia dança pírrica com dançarinos armados, e dizem que a própria deusa dançou esse ritmo em celebração pela vitória dos olimpianos na gigantomaquia. Hoje em dia, quando falamos que algo está sob a minha égide, significa que aquilo foi realizado sob o meu poder, sob a minha proteção e com o meu acordo. O Heleno, que age com sabedoria ou astúcia, que é criativo ao solucionar problemas, que faz artesanato em cerâmica ou tecelagem, agrada Atena. Essa foi a deidade desse episódio da série. O nosso podcast será quinzenal, nas quartas-feiras, o que é tradicionalmente o dia de Hermes, Deus da Comunicação. Compartilhe a HelenoCast com os amigos, curtam e sigam a gente para poder acompanhar os próximos episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter. Helenos.br Irene Paz A todos e até o próximo episódio.